Ação de Iansansi Ação de Iansansi Eu que voto pra andar Esse trem que vem doar O planeta é uma cópia da barriga da mulher O universo é uma cópia da barriga da mulher Heróiá Ação de Iansansi fez o sol pro raio vir Voou, voou Coisas de magia No ar chegou Olha, olha por nós e nunca para de olhar É bem ela Olha ela lá Lá vem ela Olhar de olhar Pra espiar Nesse mundo Vou viver Do que couper E respirar Com os oriundos Da selva De pé Sou mulher e dou o chão As quebradas da nação Eu que voto pra andar Esse trem que vem doar Terra Pepe O planeta é uma cópia da barriga da mulher Terra Pepe O universo é uma cópia da barriga da mulher Heróiá 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 Oba xire Oba xire Salero já Salero já Oba xire Oba xire Oba xire Salero já Heróiá 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 Oba xire Te roia Te roia Te roia Te roia